O que o senhor poderia falar sobre a visita do senhor? Quais foram as impressões que o senhor teve em relação ao Aramário? Os projetos são desenvolvidos aqui pela Marinha do Brasil? Primeiro, o sentimento é de orgulho. Um profundo orgulho pelo trabalho desenvolvido pela Marinha Brasileira. Nesse programa que é tocado pela Marinha. Mas, na verdade, é um programa para todo o Brasil e todos os brasileiros e brasileiras. Na verdade, o grande propósito aqui é o desenvolvimento de um reator nuclear para que nós possamos ter submarinos nucleares. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia aqui desenvolvida, ela serve para a agricultura, ela serve para a fabricação de fármacos, ela serve para a medicina curativa, ela serve, por exemplo, para levar energia através de um reator nuclear que produz energia para lugares mais distantes do Brasil, exemplo, da Amazônia, das fronteiras e assim por diante. Este é um projeto que coloca o Brasil na vanguarda da tecnologia, do domínio, do ciclo nuclear, do combustível e de tudo que diz respeito aos fins pacíficos para um país se desenvolver, crescer e, ao mesmo tempo, poder ter muitos outros produtos derivados dessa tecnologia. Pouquíssimos países do mundo têm isso. O que eu vi aqui hoje, eu diria que conta-se nos dedos da mão, praticamente, os países que são capazes de desenvolver. Por isso mesmo, a Marinha Brasileira está de parabéns e eu quero aqui expressar o meu compromisso com este projeto, que é um projeto, volto a dizer, não só de defesa, mas é um projeto para toda a nação brasileira. É um projeto central para um projeto de desenvolvimento do Brasil, para um Brasil mais justo, para um Brasil mais rico, para um Brasil que, de fato, possa atender aos sonhos de felicidade, de paz e de realização de todos os brasileiros e brasileiras. Parabéns, Marinha do Brasil!